Olá amigos da TV Elvis Trifal, estou de volta aqui com mais um vídeo rápido. Aliás, eu quero falar um pouquinho sobre o tema de hoje e fazer um convite também. Como todos sabem, hoje é 13 de dezembro de 2018. Exatamente hoje comemora-se os 50 anos da exibição do especial Elvis pela NBC. Mais tarde esse especial ganharei o nome de 68 Comeback Special, porque realmente foi uma volta especial, um retorno especial do Elvis fazendo aquilo que ele sabia melhor, que era cantar ao vivo, cantar os roques dele e enfim. Naquela época muitos fãs sonhavam de ver o Elvis novamente aos palcos, fazendo aquilo que ele sabia fazer melhor. Elvis estava numa carreira nos anos 60 cinematográfica, como todos sabem, da metade dos anos 60 até ali no final dos anos 60, a fórmula começou a se repetir muito. Isso deixou o Elvis muito chateado, por diversas vezes ele demonstrou descontentamento em relação a essa fórmula. Tanto que eu faço um convite para vocês assistirem o link que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo de um programa que nós fizemos há dois anos, que contém até uma entrevista rara do Elvis de 1972, um bate-papo gravado pela Metro Gondermeyer que não foi para o Elvis no tour. Ali o Elvis abre o jogo e fala sobre o descontentamento dele na época e mostra realmente que ele precisava de uma mudança. E essa mudança em 68 foi crucial para ele ter um novo gás na carreira. O Coronel idealizava um outro tipo de especial, um especial natalino, um Elvis cantando canções de Natal. E graças à visão de um jovem diretor chamado Steve Pinder, que olhou para o Elvis e falou assim, meu amigo, mais ou menos assim, meu amigo, vamos conversar ali porque se essa ideia do Coronel Park vingar, talvez com certeza a carreira do Elvis iria tomar outros rumos. Graças a Deus ele escutou o Steve Pinder e ele fez um especial antológico, histórico, não só para a história do Elvis, mas também para a história do rock. Então, 50 anos atrás o Elvis estava tenso ali olhando para a TV e assim que acabou o especial de ser exibido, em 3 de dezembro de 68, ele recebeu ali diversos telefonemas, a crítica foi ao delírio, foi realmente um renascimento de Elvis. Esse ano foi marcado por vários lançamentos interessantes. Em abril foi lançado um LP lá fora chamado Elvis The King in the Ring. Infelizmente aqui no Brasil não se lança mais LPs do Elvis, mas lá fora lançaram esse LP muito legal. Recentemente lançaram uma caixa com 5 CDs, 2 Blu-rays e um livro com imagens raras do especial. Steve Pinder também lançou um novo livro contando detalhes sobre esse especial tão marcante. E em agosto nós tivemos ali a exibição do 68 Comeback Special nos cinemas, que foi sensacional. Nós agitamos bastante aqui no canal, no site, nas redes sociais. E não somente aqui no Brasil, mas no resto do mundo, nós ficamos sabendo que a exibição foi um sucesso. Nós tivemos na maioria das salas aqui no Brasil, salas lotadas para ver o Comeback Special. Então, se Elvis retornou ao grande estrelato novamente em 68, 2018, 50 anos depois, realmente o Comeback Special não passou despercebido. Tá bom? Então hoje é um dia realmente memorável para comemorarmos. Então meus amigos, convido a todos para clicarem no link aqui e assistirem este programa que nós fizemos há dois anos atrás, eu e meu grande amigo Rodolfo Schindler. É um bate-papo bem legal, contamos curiosidades sobre o Comeback Special, falamos algumas partes que foram realmente marcantes. Infelizmente eu não consigo colocar este vídeo aqui no YouTube, porque os direitos autorais do YouTube são bastante rigorosos e eles tiram o vídeo do ar. Então eu hospedei este vídeo em outro servidor e dá para assistir sem problemas. Então é isso meus amigos, fico por aqui e um grande abraço a todos e até a próxima!